Olá, concurseiros, concursandos, lá vai mais uma dica, lá vai mais uma pílula e esta é no dia da prova. Olha só os tópicos, os detalhezinhos que farão uma grande diferença na sua performance. Atitude e atenção. Nesse tópico, muita atenção nos enunciados, questões exatas, por vezes, veja a pergunta antes do que o próprio enunciado, contabilidade, matemática, sai do que será perguntado. E aí depois você vai para o enunciado para depois trabalhar com as opções. Fique calmo, tranquilo, a prova é sua amiga, ela está ali para te ajudar, é apenas uma ponte para a sua estabilidade, para o seu emprego definitivo. Foco nas questões, leia as instruções dos candidatos e aprova com muita atenção, no sentido de que você faça uma leitura inicial, para depois você retomar e verificar as disciplinas que você teria uma maior facilidade. Tanto que eu cito aqui para vocês, que essa que você domina, essa que você tem uma maior facilidade durante a sua preparação, lhe dará confiança e você vai crescendo durante a prova. Aquelas questões que você tem uma dificuldade, não fique muito em cima dela. Põe lá um pontinho de interrogação, para depois você fazer uma revisão e retomar. Aí você, por exemplo, em outras questões, pode ter conteúdos que facilitariam você depois um entendimento maior, tá legal? E essa questão da revisão, uma e duas vezes, porque você vai administrar o seu tempo na prova, é necessário para que depois lá, quando estiver passando para o cartão de respostas, você não tenha nenhum sobressalto, algum erro aí. Tá legal? Sucesso, boa sorte, eu espero que essas dicas os ajudem aí na sua preparação e principalmente no dia da prova. Um abraço, até mais!